Olá, está começando mais um programa motores que hoje vai falar sobre os problemas que podem afetar o ar-condicionado do carro. Afinal, nada pior do que entrar no veículo e o sistema soprar apenas aquele vento morno ou então exalar cheiro de mofo. A situação pode ocorrer tanto em carros novos quanto usados. Em alguns casos deve ser um componente pequeno e que não custa caro. O filtro de cabine, também conhecido como antipólio. Vamos conferir agora a reportagem que dá outras dicas sobre esse componente. Bom, no nosso dia a dia, o que a gente pode observar, as pessoas vêm reclamando da baixa eficiência do ar-condicionado. Aí numa verificação mais a fundo, mais completa, percebe-se que a maioria é devido à sujeira no filtro antipólen. Obstrói as camadas que filtram o ar, levando a crer que o ar-condicionado tenha alguma deficiência no funcionamento, mas na verdade é só o filtro de pólen encupido. O preço desse componente vira em torno de 30 a 40 reais e o tempo de troca fica em torno de 30 a 40 minutos no máximo. Esse é o aparelho, é um multímetro automotivo. Colocamos a função temperatura em graus Celsius, o sensor de temperatura, nós colocamos dentro da caixa de ar para ver a eficiência do ar-condicionado diretamente do evaporador. Qualquer valor abaixo de 10 graus, uma diminuição contínua, podendo chegar até 0 graus, está em perfeito estado. Não necessariamente precisa chegar a 0 graus. Ficando entre 4, 5 ou 6 graus centígrados, já está dentro do padrão aceitável de funcionamento. Quais os outros problemas que podem ser os causadores da ineficiência do ar-condicionado? Fala-se muito em compressor. Em último caso pode ser o compressor do ar-condicionado. O mais comum é vazamento do gás refrigerante pelas tubulações do ar-condicionado. Por o-rings de vedação, entre mais um sem outra, ressecados, danificados, rompidos. A própria falta de uso do ar-condicionado. Não ligar ele no inverno pode prejudicar. Bom, nós estamos aqui com o Jackson Espíndola, que é o chefe de oficina da Floralto, que vai nos dar outras dicas e vai falar mais sobre o sistema de ar-condicionado. Olá Jackson, obrigado pela tua presença. Obrigado. Jackson quer dizer que um componente tão pequeno quanto o filtro de cabine pode causar então desde a ineficiência do sistema de ar-condicionado até problemas respiratórios, é isso? Certo, absolutamente. Muitos dos nossos clientes que vão até a oficina reclamar da ineficiência do ar-condicionado se dá pelo entupimento do filtro antipólen. Aí numa análise mais criteriosa, a gente vê que é só o filtro, troca o filtro, o ar-condicionado volta a funcionar com eficiência, né, antes... retoma a eficiência do ar-condicionado. Perfeito. E isso acontece por quê? Em função da poluição, da poeira? Isso. Quais são as maiores causas? Poeira, estradas de terra, né, a frequência de troca do filtro antipólen tem que ser... tem que adiantar a troca de meio, meio ano, ou conforme a necessidade, né. E cidades maiores, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, onde a poluição é maior a frequência, também aumenta a frequência da troca do filtro. E nem todos os veículos contam com o filtro de cabine. Alguns modelos mais antigos não têm esse componente. Correto. Na linha Ford, por exemplo, quais são os carros que não têm essa peça? Na linha nova da Ford, todos contam com esse equipamento. Só os veículos mais antigos, é que não... alguns modelos, cai Fiesta, que não apresentavam filtro antipólen. Agora todos têm o componente. O que que acontece com esses carros? O que que o... como o dono desses carros deve proceder? Ele deve fazer a higienização? Higienização a cada seis meses, né, ele deve trocar o filtro conforme o período de... programado de revisão pela montadora, né, 10 em 10 mil, 20 em 20 mil quilômetros, depende do modelo do veículo. Ou conforme a necessidade, se ele sentir que o cheiro... tem cheiro de mofo no carro, o ar-condicionado não tá gelando tão bem, ele deve vir até nós pra realizar uma inspeção e ver a necessidade da troca do filtro ou algum outro problema que eventualmente pode acontecer com o sistema de ar-condicionado. Muito bem. Quanto custa, em média, uma higienização, assim? Higienização em torno de 70, 90 reais. Esse é o preço. E a grande vantagem de levar o carro na concessionária é que a concessionária é especialista nos modelos daquela marca, né? Com certeza. O pessoal passa por treinamentos e tal? Correto. Todos os técnicos são treinados quando há um lançamento de um veículo novo. O pessoal vai pro centro de treinamento e volta com todas as informações necessárias pra realizar o reparo correto, né? Tem muita oficina por aí, até fica a dica, tem muita oficina por aí que o mecânico, ele saiu de uma concessionária, abriu uma oficina, tem muitos mecânicos bons, muitas oficinas boas. Sim. Mas em alguns casos eles pararam no tempo, né? Ele era bom lá nos anos 80, depois disso não fez mais cursos nenhum e ele é o mecânico da época do carburador, não é? Com certeza. E claro que há mecânicos também de oficinas particulares que se atualizaram e fizeram cursos. Mas no caso de carro novo, carro que tá na garantia, é imprescindível ir até concessionária, até porque o cliente pode perder a garantia, né? Com certeza. Se não afetar as revisões de acordo com o padrão da montadora, estipulado pela montadora, ele perde a garantia. Agora, até dá pra pensar do ponto de vista da montadora, né, Jackson? A montadora, a concessionária tem todo um trabalho pra treinar o mecânico. Verdade. Pra oferecer serviços de qualidade e aí de repente o cliente leva o carro dentro do prazo de garantia pro Zé Ruela. O Zé Ruela dá uma rachada bem grande no carro dele e ainda quer a garantia, quer dizer, é complicado isso, né? E acontece diariamente. Pessoas que levam carros novos em mecânicas não utilizadas em concessionárias. Sim. É bastante comum. E ainda querem a garantia. É bem comum. É complicado, né? É complicado. Muito bem. Esse foi o Jackson Spindola, chefe de oficina da Floralto. O programa Motores fica por aqui. Até a próxima. Tchau.